Pedro 3,9 nos diz Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Este versículo, bastante conhecido, faz alusão à criação de Deus em seis dias e ao sétimo dia, quando Deus descansou. O objetivo deste versículo é dar-nos uma ideia aproximada de quando será a volta do Senhor. Nós que amamos a Deus e vivemos a vida da igreja, sabemos que, de acordo com a palavra de Deus, a vinda do Senhor está muito próxima. Este sentimento não é apenas uma sensação, mas algo que a palavra de Deus nos revela. Não se trata de uma simples suposição, mas sim de uma base bíblica. A Bíblia diz que mil anos para Deus é como se fosse um dia e um dia como mil anos. Sabemos pela Bíblia que a história da humanidade desde Adão, desconsiderando a era pré-adâmica, que data de milhões de anos, começou um pouco antes de Adão. Deus restaurou o universo que havia sido transtornado pela rebelião satânica e criou o homem como o conhecemos hoje. A história da humanidade, desde Adão até a primeira vinda de Cristo, tem quatro mil anos. Desde a primeira vinda de Cristo até a data de hoje, temos um pouco mais de dois mil anos. Somando-se tudo, dá seis mil anos. Para Deus, esses seis mil anos são como seis dias. Assim, os dias da criação correspondem à história da humanidade. Se fizermos essa correlação, percebemos que o sétimo dia, o dia do descanso, está se aproximando. E o que é esse sétimo dia? É o dia em que Deus descansou com o homem, o que a Bíblia chama de reino milenar ou as bodas do cordeiro. Hoje estamos servindo a Deus. Quando o Senhor voltar, haverá o julgamento e o trono de Cristo, e seremos julgados por vários critérios. Os vencedores entrarão no reino milenar. O Apocalipse diz que reinaremos com Cristo por mil anos. Estas são as bodas do cordeiro. Há, portanto, uma forte correspondência entre os seis dias da criação, o sétimo dia de descanso, os seis mil anos da história humana e o próximo milênio que se aproxima. Agora, vamos abordar o assunto do anticristo. As perguntas que temos são Quem é ele? De onde ele virá? Onde ele atuará? Como reconhecê-lo? Como escapar da sua influência? Estas são as perguntas que devemos responder. Quem é o anticristo? Onde ele nascerá? De onde surgirá? Onde atuará? Como o reconhecê-lo? Como o reconheceremos? E como escaparemos de sua influência? Estas são as perguntas que responderemos. Além disso, a outra pergunta. Quais acontecimentos antecedem o aparecimento do anticristo? O primeiro acontecimento que vamos observar e que já estamos presenciando hoje é a intensificação das catástrofes naturais. Podemos perceber que essas catástrofes naturais estão ocorrendo com uma frequência cada vez maior. Essas são as dores do parto mencionadas pelo Senhor em Mateus, capítulo 24. As dores de parto aumentam de frequência. O intervalo entre elas diminui com o passar do tempo e com as dores de parto há muito sofrimento. Portanto, o mundo hoje já está experimentando as dores de parto e a frequência está aumentando enquanto o intervalo está diminuindo. Esse é um sinal muito forte de que o Senhor Jesus está voltando e o anticristo está prestes a aparecer. Além da intensificação das catástrofes naturais, também temos grandes mudanças no cenário mundial e incertezas. Hoje, acredito que ninguém mais tem certeza de nada. Tudo é incerto, seja na área econômica, política ou climática. Muitas coisas estão acontecendo. Terremotos, inundações, tsunamis, vulcões, secas e também grandes mudanças. As instabilidades sociais, políticas e econômicas são evidentes. Há crianças órfãs vagando sem destino. Há fome em toda a terra. Falta paz. Então, além desses três itens que já observamos, o palco está sendo montado para o aparecimento do anticristo. A pergunta é... Você está preparado? Onde você estará quando ele aparecer? Portanto, nosso objetivo com este vídeo não é satisfazer a nossa curiosidade ou aumentar nosso conhecimento, mas sim nos motivar a nos prepararmos. Onde você quer estar quando o anticristo aparecer? Esperamos já ter sido arrebatados quando o anticristo aparecer. Se, quando o anticristo aparecer, você estiver na terra, significa que perdeu o arrebatamento. Não siga essa conversa, pois ela não tem base bíblica. A ideia de que, quando Jesus voltar, todos os cristãos serão arrebatados e irão para o céu não está na Bíblia. Esse ensinamento é uma armadilha para enganar as pessoas. É um ensinamento com cobertura de chocolate. A Bíblia fala claramente que, quando Cristo voltar, haverá o julgamento de todos os cristãos, mas antes de sua volta visível, haverá a vinda secreta do Senhor. Há dois aspectos da vinda do Senhor, a vinda secreta dEle e a vinda pública dEle. Há o arrebatamento dos vencedores e o arrebatamento da maioria dos cristãos. Queremos participar do arrebatamento dos vencedores. E esse arrebatamento dos vencedores ocorrerá na vinda secreta do Senhor. É para aqueles que hoje amam o Senhor. Amam não somente o Senhor, mas também a sua vinda. Existe uma diferença entre amar o Senhor Jesus Cristo e amar a vinda do Senhor. Você pode amar o Senhor Jesus, mas talvez não queira que Ele venha porque ainda tem seus projetos nesta vida. Talvez você queira fazer suas coisas, talvez ainda não tenha ganhado aquela promoção que deseja, ou talvez queira visitar certos lugares primeiro. Você diz, Jesus não volte ainda, ainda não terminei meus projetos. É como se os pais tivessem ido viajar e deixado a casa para os filhos cuidarem. Os filhos então convidaram os amigos e deixaram a casa suja, muito suja. Os pais planejavam voltar apenas no final do mês, no dia 30, tendo viajado no dia 1º para ficar um mês fora. Nesse meio tempo, os filhos fizeram uma bagunça na casa, que virou um chiqueiro. De repente, os filhos recebem uma ligação dos pais no dia 17. Filhos, está tudo bem aí? Nós estamos chegando amanhã, decidimos encurtar a viagem. O que vocês diriam? Eles diriam, pelo amor de Deus, papai, não volte agora. Eles amam os pais. Claro que amam, mas não amam a volta do pai porque não estão prontos. Então nós também. Quantos de nós aqui estamos prontos para que o Senhor volte hoje? Paulo afirmou que já havia completado a carreira, que já havia combatido o bom combate e guardado a fé. Ele mencionou em 2 Timóteo capítulo 4. Agora a coroa da justiça me está guardada e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Nós temos de amar a vinda do Senhor. Primeiramente, para que o anticristo apareça, deve haver globalização e desenvolvimento de alta tecnologia. Hoje, o que mais ouvimos falar é sobre tecnologia e inteligência artificial. Deve haver uma falta de liderança mundial. Há ou não há falta de uma liderança mundial hoje? Não existe um líder. É necessário que haja a unificação da Europa e é necessário que haja paz no Oriente. Por que será que hoje toda a ação está focada no Oriente Médio? Essa falta de uma liderança mundial será suprida pelo aparecimento de um grande líder político, um grande estadista. A Europa já está sendo unificada e esse líder vai aparecer e será o principal líder da Europa. Ele vai trazer a paz no Oriente Médio. Então todas essas coisas já estão se encaminhando. Muitas delas já estão em pleno desenvolvimento, em pleno transcurso e outros eventos ainda vão acontecer. A paz no Oriente Médio ainda vai acontecer, mas quando acontecer, o anticristo já estará presente. Será um pouco tarde para nos prepararmos. Então, pessoal, o que podemos concluir até agora sobre o tema do anticristo? Vimos claramente que estamos vivendo em tempos que pronunciam a sua chegada. Com eventos naturais cada vez mais intensos, incertezas globais e movimentos geopolíticos significativos, o palco está sendo montado para a ascensão desse personagem sinistro. Mas não estamos aqui apenas para prever o futuro ou satisfazer nossa curiosidade. Estamos aqui para nos preparar espiritualmente. A Bíblia nos ensina que devemos amar não apenas o Senhor Jesus Cristo, mas também a sua vinda. Estamos vivendo nos últimos dias e é crucial que estejamos prontos. Como disse o apóstolo Paulo, devemos completar nossa corrida, guardar a fé e aguardar com amor a vinda do Senhor. O tempo está se aproximando rapidamente, então não importa onde você esteja hoje, o importante é estar espiritualmente preparado. Este é o momento de fortalecer nossa fé, buscar uma conexão mais profunda com Deus e estar atentos aos sinais que Ele nos dá. Não deixe que os confortos ou as incertezas deste mundo o impeçam de estar pronto para o grande dia. Esteja preparado e vigilante porque o Senhor Jesus está voltando em breve. Continue buscando a verdade. Continue orando e buscando a orientação de Deus. E lembre-se sempre, o amor pela vinda do Senhor é a chave para estar pronto quando Ele voltar. Que Deus abençoe vocês e que estejamos todos preparados para encontrar o Senhor nos ares.